Música É em clima de carnaval que damos início a nossa agenda cultural desta semana. Confira a programação do carnaval de paz, amor e alegria de Lauro de Freitas. Na sexta-feira ocorre a abertura oficial do carnaval com a entrega da chave ao rei Momo e a rainha do carnaval às 17h no circuito oficial do centro de Lauro. A programação segue até às 23h com a banda Sai de Bamba no encerramento. O circuito Sivu recebe no sábado diversos bloquinhos, marchinhas, fanfarras e sons automotivos. As atrações começam a se apresentar às 14h e terminam às 21h do sábado. O domingo tem programação especial para as crianças com bailinho infantil às 14h no coreto da Praça da Matriz. O trio parado da Praça da Matriz agita foliões a partir das 16h com nomes como Kart Love e Banda Pegadeira. A LFTV deseja um ótimo carnaval a todos. Curtam com segurança. Tchau, tchau! 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 Tchau!